Na manhã desta sexta-feira a Câmara Municipal de Gurupi convocou o Secretário Municipal de Planejamento e Finanças da Prefeitura de Gurupi, Lucas Marques, para comparecer no plenário da Casa Legislativa para prestar contas do município de Gurupi e também apresentar o relatório das metas fiscais do terceiro quadrimestre do ano de 2020. Exatamente, isso mesmo. Eu quero agradecer a Rede Bandeirantes, ao Silvério e nós estamos aqui hoje cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Estamos trazendo as informações do último quadrimestre do ano de 2020 para os vereadores e também estamos trazendo aqui as informações do relatório de transição que nós encaminhamos para o Tribunal de Contas, cumprindo a nossa função. Nesse caso hoje aqui, o que está sendo apresentado à comunidade? De quanto em quanto tempo isso é feito, inclusive, para mostrar para a comunidade de Gurupi? A lei de responsabilidade fiscal diz que a cada quatro meses o Poder Executivo tem que trazer para o Poder Legislativo as informações financeiras, fiscais e tributárias, ou seja, a cada quatro meses nós vamos vir à Câmara Municipal trazendo essas informações. Hoje nós estamos cumprindo o último quadrimestre do ano de 2020, certo? Pronto. Já vamos marcar de imediato para apresentar as informações do primeiro quadrimestre desse ano, que nós vamos fazer ainda, queremos fazer ainda nesse mês de maio. Em contrapartida, nós estamos atendendo uma convocação do vereador Ivanilson, subscrita pelos demais pares, para que nós possamos trazer aqui as informações de como nós recebemos a gestão, que é o relatório de transição. Esse relatório de transição, ele é determinado pela Instrução Normativa nº 2 do Tribunal de Contas. Já foi encaminhada ao Tribunal de Contas, assim que nós assumimos a gestão, e nós estamos aqui traduzindo essas informações, trazendo os números, as informações financeiras, de como a gestão da prefeita Josi Nunes recebeu as contas do município. Uma vez que está sendo transmitido também pela equipe da Câmara Municipal, é que vai ficar claro quando a comunidade toda pode assistir e rever todos esses números aí e pode estar acompanhando, não é isso? Isso é muito importante, a participação da comunidade na gestão. As redes sociais da Câmara estão transmitindo ao vivo, isso fica gravado e está à disposição de toda a comunidade para fiscalizar. Esse tem que ser o papel da comunidade, além dos vereadores. A convocação feita na Câmara Municipal se dá com fundamentos na legislação federal da transparência, da lei orgânica municipal e do regimento interno do poder legislativo. A Câmara Municipal de Gurupi convocou o secretário municipal de finanças, senhor Lucas, e a contadora do município, a Vanda Paiva, para prestar contas a respeito do terceiro quadrimestre do ano 2020, para a gente e a população entender como foi encontrado o município, como está hoje e qual a projeção. E hoje a Câmara Municipal está fazendo história, que pela primeira vez na sua história, a prestação de contas e a audiência pública, além de estar sendo acompanhada ao vivo pela população, todo o relatório que está sendo passado para os vereadores, um relatório público, está na tela para a população também acompanhar e vai ficar gravado no nosso canal do YouTube. Então, é uma medida que nós entendemos importante, marcante, para dar transparência à população. O mesmo acesso que o corpo técnico do município, a Casa de Leis está tendo, a população também vai ter. A audiência pública foi transmitida pelo YouTube nos canais da Câmara Municipal de Gurupi.